Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência Que Deus te abençoe muitíssimo nesse dia agradável que Ele fez Deixo pra você aqui o versículo do dia em João 16, 24 Até agora nada tens pedido em meu nome Pedi e recebeis para que a vossa alegria seja completa Interessante que você pode pedir e receber quando a sua petição estiver de acordo com a vontade do Pai Se a sua oração estiver de acordo com a vontade de Deus, a sua alegria será completa, diz a palavra de Deus Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar aqui sobre as notícias que bombaram a semana E para participar comigo aqui e me ajudar no debate, no comentário, na contribuição de hoje Convido ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência Silas Cavalcante, bem-vindo a Antenados na Geral Obrigado Pablo, sempre bom poder estar aqui Bonita palavra que você leu, já alegrando aí os nossos corações E creio realmente que nosso Deus é um Deus que atende a petição Segundo o seu querer e a sua vontade Muito bem, para participar também comigo aqui convido ele que é pastor da Assembleia de Deus Ministério de Campinho Adriano Rocha, bem-vindo ao Antenados na Geral Graças a Paz Pabla, queridos amigos, irmãos, companheiros nessa labuta do Santo Evangelho A você de casa aí, como sempre, um momento de aprendizado Tanto para nós como para você, fica ligadinho aí que tem coisa boa para você Ele também, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus do Ministério Cairóis na Tijuca Aqui no Rio de Janeiro, é ator, dublador, empresário, Marcos Ribeiro Bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado Pablo, bom estar aqui novamente, né, nesse corpo tão seleto Gente, tudo gente boa, obrigado, prazer Muito bem, para participar também convido ele que é pastor, vice-presidente da Asser É líder de jovens e ministro de louvor, Kleber de Paula Bem-vindo ao Antenados na Geral Eu que agradeço Pablo, de estar aqui É sempre um prazer muito grande poder falar de Deus, né Para tantas pessoas que nos assistem E eu tenho certeza que vai ser um momento único para nós Muito bem, então vamos lá para a primeira notícia Lembrando que esse programa é seu, você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas Quem sabe você está pensando em uma notícia aí que queria saber como que a igreja pensa Manda para a gente aí, para que a gente possa abordar aqui a notícia que está aí no seu coração Vamos lá, olha aí O pastor estava saindo de casa para ir à igreja Entrou em seu carro, colocou a chave na ignição e deu a partida como faz muitas vezes Só que acabou sendo surpreendido por uma explosão que incendiou o carro envolvendo em chamas Eu estava totalmente confuso, já não conseguia mais ver Lembro o pastor Joseph, que vive em Bagdá, capital do Iraque Desorientado temporalmente, cego em estado de choque Ele diz que ouviu uma mulher gritando Este homem está morrendo Joseph pensou que era o seu fim Mas, milagrosamente, ele sobreviveu ao tentado contra a sua vida Planejado por terroristas islâmicos E acabou sendo retirado dos escombros por pessoas que passavam por ali Olha aí, está aí um livramento de Deus Acho que vale a pena a gente abordar aqui Dois aspectos sobre essa notícia Um, nosso Deus é um Deus do livramento, mas nem sempre livra Como é que a gente deve tratar essas circunstâncias na nossa vida? Porque a gente vê Pedro que foi preso, foi liberto Você vê também Paulo que foi preso, liberto Mas depois acabou morrendo dentro da prisão Como é que a gente pode entender essas coisas? A gente deve sempre esperar que Deus vai nos livrar quando a gente ora Ou não, nem sempre Deus livra a gente Nesse caso acabou tendo livramento Foi um sucesso, mas nem sempre isso acontece Nos últimos tempos nós temos assim uma onda de mensagens triunfalistas dentro da igreja A gente vê aqui muitas das vezes as pessoas pregando o evangelho triunfalista Um evangelho que tudo tem que dar certo na tua vida A tua bateria tem que durar 10 anos no teu carro O teu pneu não pode furar Você não pode ficar doente O determinismo Venha para o evangelho e tudo vai ser perfeito Eu costumo dizer que é o evangelho Que é o da propaganda de margarina Propaganda de margarina é o mundo ideal Você vê lá uma criança bonita Você vê uma mulher linda acordando Ninguém acorda com bafo Ninguém acorda com remela no olho A mulher já acorda bonitona O cara é bonitão A mesa é linda A manteiga está O pão está quente E isso não é a realidade do evangelho Você vê que em certo Isso aí é uma coisa que não temos como explicar Porque em determinados momentos Deus livra Em determinados momentos Deus não livra Isso é uma ação de Deus É a soberania de Deus Muitas das vezes acontece que No caso desse pastor Que foi um milagre Porque houve uma explosão Não foi assim uma centelha Não foi um princípio de incêndio Podemos explicar naturalmente Como alguém não se machucou Quando por exemplo Teve crianças que caiu E caiu em cima de um papelão De uma altura de 4 metros 10 metros Sei lá Mas você tentar explicar milagre Tipo esse daí Uma bomba que explodiu O carro incendiou Ficou com fumaça E ele se livrou Claro que é um milagre Uma ação Até o próprio texto diz Uma ação milagrosa Agora Por que Deus as vezes Dá livramento e não dá Meu irmão As coisas reveladas São para os homens É porque ele é Deus E as coisas ocultas É para Deus Triunfalismo Ele é pernicioso O evangelho Não é esse triunfalismo Que nós vemos aí Evangelho É uma vida De luta De dificuldades De bênção Claro Ao contraponto Não é só Desgraças Mas temos as lutas Temos as dificuldades E temos que aprender A conviver com isso Ele era cristão Foi né Recebeu aquele livramento Mas se não fosse cristão Se fosse um macumbeiro Um bruxo Um feiticeiro E recebesse né Porque tem isso As vezes a gente acha Que somos os queridinhos do papai Que a gente tem alguma coisa Mais íntima com Deus E por isso Deus olha para a gente De uma forma especial E nos livra sempre Mas poderia ser Como sempre acontece Também no mundo inteiro Tem testemunhos aí De pessoas que não Professam a fé em Cristo Mas também Claro A Bíblia diz Deus livra Sobre injustos e injustos Você planta Colhe O injusto lá Planta também Não Aquela semente Não vai brotar Porque é de um Não Esse princípio Você está certo Pode acontecer Independente da religiosidade Da pessoa É que eu me preocupo As vezes com os gabamunhos Eu falo nos gabamunhos Que a pessoa Não é nem testemunha O cara quer se gabar É gabamunho Gabamunho Aí o cara dá o dízimo Eu dei o dízimo Deus me abençoou Com o carro No púlpito Eu acho legal assim A pessoa está se alegrando Mas eu acho um pouco Perigoso Porque tem um irmão ali Que também dá o dízimo E oferta Mas não aconteceu na vida dele Aí de repente Ele acha Por que Deus também Não fez na minha vida Propaganda enganosa É Propaganda enganosa Então é meio Os testemunhos assim A gente tem que tomar um cuidado Mas sempre atribuir A glória de Deus E no final das contas Dizer olha Se Deus livrou Amém Se não livrou Amém Ele continua sendo Deus Na minha vida Porque nós somos tão egoístas Que assim como tu falou Pabllo A gente pensa que Deus ele olha só pra gente Porque a gente está Tem intimidade com ele O grande O que a gente precisa entender É que existe propósito Na vida de todo mundo Eu não conheço Os propósitos de Deus Na sua vida Talvez ele até revelou Pra minha vida Qual é o propósito De ele na minha vida Mas nem tudo Que é propósito Na minha vida Eu já sei Mas eu É por isso que Essa confiança em Deus Tem que aumentar todo dia É por isso que a gente ora Porque Deus já sabe de tudo Deus é o inciente Ele conhece tudo Até quando eu estiver Aqui nessa terra Ele já tem todo O processo Agora eu não O problema é que a gente Não conhece Não tem esse entendimento Da mente de Cristo Então Receber esse milagre Pra esse moço Pode ter sido um propósito Mas se ele tivesse morrido Seria um propósito Essa dúvida Não pode haver dentro de nós O que a gente precisa entender É que a minha vida É um propósito A morte de Estevão Foi um propósito Deus não deu livramento a Estevão Foi um propósito E tudo está Sob o controle dele Quando a gente vê Essa situação Que tivemos há pouco tempo Lá em Minas Das crianças A gente fica perplexo A gente diz E talvez alguém possa dizer Mas como Deus permitiu isso E os livramentos Que Deus deu também A várias outras situações A várias crianças Quer dizer Então Se eu quiser entender A mente de Deus Nisso eu vou ficar doido Então nós temos que entregar Na soberania de Deus E no projeto dele Estava desse pastor Ser salvo naquele momento Agora o pastor Silas Falou uma coisa muito interessante Que é essa questão Do evangelho triunfalista Realmente Que as pessoas São cobradas por isso Se você não for abençoado Tem alguma coisa errada contigo Você está doente Porque o pecado está aí Que era a mesma visão Que se tinha lá atrás E aí Jesus vai e diz E já avisou No mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Então é isso que a gente Precisa enfatizar De nossas igrejas Você vê que os apóstolos Dos doze ali Acho que só João morreu Como diz o outro lado De morte morrida Só ele O restante Mas sofreu bastante Ele sofreu bastante Não foi exemplo do sofrimento Deixa eu só fazer um contraponto Assim claro Que a gente não pode ser radical Nem numa Extrema Mensagem triunfalista Também nem uma mensagem Também Desgraça Também tem uns pregadores Eu fui de uma igreja Que tinha dois profetas Eles já eram conhecidos Que um profetizava Sempre sepultura aberta E o outro Só profetizava a bênção Toda vez que Deus Levantava aquele irmão Ou ele se levantava Não sei E ele só profetizava a bênção Às vezes o cara estava em pecado E o cara Olha isso que Deus Tem que ser agradado de ti E o cara estava na vida Só Jesus Então eu penso Que tem que ser um contraponto Um tempero Não é Deus dá livramento Deus dá vitória Mas também não é uma vida De desgraça A gente tem bênção A gente tem conquista E outra coisa Eu penso assim A gente usa muitas vezes A base dos apóstolos Mas tem muita gente Que sofreu Para que hoje Nós estivéssemos Colhendo um tempo bom É igual nós Meus pais Eu não tive tudo Que meus pais puderam Eu queria Meus pais não puderam Meu pai é muito humilde Mas eu procurei Dar de um melhor Para os meus filhos Então Alguém planta E o outro Às vezes vai colher Naquilo que o outro plantou Nem sempre Quem plantou Colhe Então os apóstolos Eles sofreram Como muitas pessoas Sofreram no passado Para que hoje Nós pudéssemos escolher Então eu não posso Pegar todo o sofrimento De Paulo Dos apóstolos E falar Olha eles sofreram Eu também tenho que sofrer Não A gente tem que ter Esse equilíbrio Isso eu me lembrei De Policarpo Um dos pastores Da igreja da Ásia A história que fala Sobre o momento Do seu martírio Diz que ele estava Sendo preparado Para ser queimado E um dos homens Que estavam trabalhando Naquele ato ofensivo Disse para ele Policarpo Você ainda tem Uma oportunidade Desiste do teu Cristo agora Ele disse Rapaz Eu sirvo há tantos anos E ele sempre me fez o bem Seria injusto negá-lo Então a gente vê Que há pessoas Que vão padecer Jogaram ele no fogo E não E há pessoas que vão sofrer Há pessoas que vão passar Por um momento de dor Há pessoas que vão ver Momentos de vitória Mas o interessante É o que os meus companheiros Falaram aqui É o propósito de Deus É entender qual é o propósito A máxima da nossa fé Está sendo cumprida Todos os dias Cristo morreu Para me dar liberdade Dos meus pecados Sem ele Eu jamais conseguiria Me libertar Então ele veio Fez a obra redentora E continua fazendo Porque ele mesmo diz Quando o apóstolo Paulo Escreve aos filipenses E eu entendo que o Cristo Senhor Através de Paulo Leva essa mensagem A igreja Que é Aquele que começou A boa obra Em nós É fiel para terminá-lo Então o propósito real Da fé Da nossa crença evangélica É a libertação Dos nossos pecados E Cristo tem feito isso Poderosamente A gente vai fazer E nos apresentará A Deus Limpos E transformados Para a glória Do Deus Pegando esse gancho Aqui da Adriana Sobre a fé E o Policarpo Porque o Policarpo Quando ele fez essa declaração O imperador Ia jogar ele no fogo Aí ele falou O imperador Você vai me jogar Nesse fogo Que dura uma hora Mas você nega O fogo eterno Aí quando jogaram Ele no fogo Ele não morreu no fogo Ele foi morrer Depois com uma lança Então assim A fé Ela é mais do que É Organizar A nossa vida De forma sobrenatural A fé É você enfrentar A realidade Sendo fiel Esse é o mistério Da fé A gente tem que entender Que não é mudar O lado de fora É você Do lado de dentro Sendo fiel Que fé é fidelidade Independente De circunstâncias Que você enfrenta No seu dia a dia E chegar aquilo Ao ponto que Paulo disse Senhor Se o senhor puder Me deixar aqui Mais um pouquinho Tem muitas coisas Para fazer ainda Mas se morrer Para mim É lucro Se o senhor quiser Levar o morrer Para mim É lucro Mas se eu puder Ficar aqui Porque eu tenho Coisa para fazer ainda É melhor Tem um pastor Que falou para mim Pastor Pablo Qual é Qual é a profissão Do pastor Do apóstolo Paulo Eu falei É vendedor de tendas Ele falou Não é agente funerário Porque ele disse Que o morrer É lucro Mas a morte No princípio cristão Ele é Era um prêmio Muitos deles E o imperador No caso Quando eles Iam para o coliseu Eles iam rindo Por que esse povo Está assim Os leões Vão destroçar eles Eles vão morrer Mas eles Iam felizes Porque eles sabiam Que a morte deles Iam gerar O Jesus disse Que a semente Se cair no chão E não morrer Ela não gera frutos A morte de Estevão Gerou frutos A morte de todos os mártires Geraram frutos A morte de Policarpo Gerou frutos A morte de John Ruz Gerou frutos Então a morte Do cristão É um propósito É um propósito de Deus Também A morte de Jesus Foi um propósito de Deus A cruz A Bíblia diz Que era um escândalo Por que os judeus Entregaram o próprio rei deles Para morrer Os gregos não entendiam Os outros povos Não entendiam Como é Não era o rei Aquele cara que entrou Em Jerusalém Eles jogaram lá Os ramos no chão Eles gritaram Osana E agora eles estão Matando o próprio rei deles Mas a morte de Jesus Gerou vida Então a morrer Pelo evangelho de Cristo Como disse aí O nosso amigo Paulo Funerária É lucro E é interessante Que essa fé Depois que a teologia Da prosperidade Entrou Que mudou um pouquinho A ótica do povo Em relação a fé Mas a fé sempre foi isso Sempre foi Uma vida pós-morte A fidelidade em Cristo Sempre foi uma esperança Isso aqui é só um casulo Temporário Somos peregrinos Nessa terra Isso é passageiro Então o evangelho Nos leva a viver Uma vida De esperança Pós-morte Isso aqui é só uma passagem Como dizia Acho que Jonathan Eddon Eu esqueci o nome Do reformador Mas disse o seguinte Que a morte Nada mais é Do que uma carruagem Que me leva para o selvo Isso é interessante E é verdade Isso cresceu Assim no nosso meio Porque a nossa igreja Ela sofreu 259 anos De martírio Desde Nero Até o último Dos imperadores Até Constantino Ter aquela revelação Não sei o que Aquele homem teve Mas foram 250 e poucos anos Apanhando Sendo martirizados Até depois Também Do famoso Edito de Milão Ou de Tolerança Emitido pelo imperador Romano A gente vê Que Teodosius Vai matar 2 mil cristãos Em Tessalônica Pelo fato De eles se oporem A igreja romana E a gente vê Até hoje Na Nigéria Tem crente morrendo Todo dia Né Em países Aí de domínio islâmico Tem cristão Morrendo todo dia Tu vê esse caso aqui Que foi um ataque terrorista Foi um atentado terrorista Só que qual é o propósito Há momentos Que um livramento Vai gerar propósito De salvar ainda mais pessoas E há momentos Que a nossa morte Vai gerar propósito De ganhar ainda mais pessoas Então tudo está convergente No propósito de Deus Como a nossa vida A questão de Constantino Foi o seguinte Já que eu não posso com eles Vou me juntar a eles Muito bem Esse primeiro bloco Foi para a conta Vamos para um break Um rápido intervalo Você que está aí gostando Não saia não Antenados Vai e volta Já Já Antenados Na geral Você está de volta Aqui para o segundo bloco Com muita alegria Por você estar aqui Me vendo Me ouvindo Quero lembrar você Que esse programa é seu Estamos aqui Porque você está aí Então participe conosco O telefone vai passar Aqui debaixo Na sua telinha Manda para mim perguntas Temas Vídeos no WhatsApp Como você queira Queremos atender A demanda espiritual Do seu coração Quero lhe convidar A participar também Visitar nosso canal Que temos no YouTube Esse programa Vai para lá Tem temas dos mais diversos Para atender A abençoar Sua vida Visita a página Que temos no Facebook Tem os recortes Dos melhores momentos Para você compartilhar Dá um joinha É muito importante Lembrando que você também Pode ser um semeador Da Boas Novas Participe dessa grande obra Que Deus está realizando Você que é grato Pelo que você recebe Por esse programa Semeie nessa casa Essa casa de bênção Que exalta a palavra de Deus Então obrigado Um beijo grande Para você que participa Muito obrigado Para você que manda Mensagem no inbox Para o nosso WhatsApp Dizendo que o programa É uma bênção Que tem te enriquecido muito Então beijo grande Para você Participe sempre conosco Divulgue Antenados na geral Vamos lá pastores Aqui para mais uma Segunda notícia Psicóloga evangélica Fabiana Bacelar Foi entrevistada No programa De tudo um pouco Vinculado pela rede Super de Minas Gerais Na ocasião A profissional Falou sobre a perspectiva De sua fé A importância Que enxerga Em confissões Falar sobre a dor Sobre o nosso trauma As nossas expectativas Também é importante Porque nós podemos Trabalhar E podemos mostrar Para as pessoas Aquilo que sentimos Destacou a psicóloga Fabiana afirmou Que para a confissão É fundamental Que seja alguém De confiança É importante procurar Uma pessoa Um profissional Ou também um pastor Alguém que possa ouvir Sua demanda Sua dor E acrescentou A psicóloga Ontem Uma pessoa Me perguntou Pastor Eu devo confessar Meus pecados Todos A Deus Ou devo confessar O próximo A gente sabe Que a gente aprende Ali que existe Uma pedagogia Na confissão Uns para os outros Confessai Vossos pecados Uns aos outros E como é que a gente Pode entender Essa importância Da confissão Até para alguém Que está nos vendo Agora Que de repente Tem algo dentro dela Será que ela precisa Só falar com Deus Ou ela precisa Falar com alguém Com o ser humano O evangelho Ele trata Quer dizer Nós Cristãos Evangelicos Tratamos isso De uma forma diferente Dos nossos Amigos católicos Por exemplo Que tem a confissão Do padre E ali a pessoa Se abre Um sacramento Mas Nós trabalhamos Com algumas igrejas Trabalham ainda Com a questão Do gabinete O gabinete pastoral Onde a pessoa vai E conversa E isso é muito importante Em termos de psicologia É a chamada catarse Botar para fora Que é a mesma raiz De catarro Então É você Botar para fora Aquilo E às vezes Tudo que a pessoa Precisa É isso Às vezes A pessoa Só precisa Ser ouvida Então eu Trabalharia Isso Não numa questão De confissão Mas se a pessoa Confia naquela pessoa Ali no pastor No líder Para se abrir E é importante Que a gente diga Que as conversas De gabinete Devem ficar ali Absolutamente Nem ir para a casa Do pastor Ou do líder Mas ficar absolutamente ali Até porque Se a gente levar Tudo para casa Você vai ficar louco Se você não Deixar ali Você vai Você vai enlouquecer Então se a pessoa Tem essa liderança Que ela confia É importante Que ela converse Eu acho que não No sentido de confissão Mas no sentido De se abrir E até se Se for no caso Olha eu pequei Dessa, dessa, dessa Dessa forma Eu fiz isso E tal Vamos orar juntos aqui E Deus vai Transbordar da sua graça Como ele tem Transbordado sobre a nossa vida Eu acho que isso é importante É As pessoas tem muita dificuldade Às vezes De expor As suas fraquezas Por exemplo Os pastores Porque a gente tem assim Uma visão Uma cultura De que os pastores São super homens De que os pastores São os santos dos santos São homens Imunes a fraquezas A quedas e pecados Mas alguns fazem questão De fazer esse tipo Essa que é a questão Sim, alguns alimentam isso E às vezes a própria igreja Alimenta isso no pastor De colocar o pastor Num pedestal Então quando uma jovem Um irmão peca Ele fica assim Poxa, mas o pastor É um cara santo dos santos E se eu for lá Ele vai Poxa, me disciplinar Ele vai me punir E às vezes é o medo Da disciplina Aquela coisa de botar Como era antigamente Nas igrejas De expor lá No culto de membros Olha, fulano pecou Está há 90 dias no banco Está há 6 meses no banco Exclui a pessoa E você vê que isso É totalmente contraditório Porque Jesus Cristo Ele vem como um homem santo E se faz pecador Ele vem como rico E se faz como pobre Ele vem como um Deus magnânimo E se faz como miserável Ele quebra todos os paradigmas E cria vários paradoxos Ó, não pode falar que é samaritana E ele fala assim E Jesus, ele tinha tudo Ele tinha uma intenção Ele vai até aquela mulher E fala Poxa, me dá água Aí ela toma um susto Mas como sendo tu judeu E fala comigo Se sou samaritano Não há E ele começa a quebrar Esses paradigmas Eu, uma vez Uma jovem entrou no meu gabinete E falou Pastor, eu preciso conversar com o senhor Uma jovem de 19 anos Ela entrou no meu gabinete E falou Pastor, tem 3 dias Que eu perdi minha virgindade Tive relação sexual Com meu namorado Tô muito mal E chorando E chorando E ela começou a falar E eu ouvi Comecei a ouvir Ela falou Colocou todas as necessidades dela Expôs, né Como disse o pastor Botou pra fora E ela falou Aí, tá bom de falar Eu falei Vou orar por você E ela falou Pastor, quantos dias o senhor vai me dar de punição? Quantos meses o senhor vai me disciplinar? Eu falei Nenhum Ela falou Como, pastor? Eu falei Não Proverbo diz que aquele que confessa o pecado E deixa Esse alcança a misericórdia Como é que eu vou partir de um pressuposto De um estatuto Às vezes de um regimento Que não é maior do que a Bíblia Que não tá acima da palavra de Deus Eu falei Minha amada Você tá perdoada diante de Deus Quem sou eu Que sou um pecador igual a você Pra dizer que eu vou agora te disciplinar Porque você não gerou escândalo Na igreja Você não gerou Nenhum malefício ao evangelho Você se arrependeu Você poderia ficar escondido Como muitos ficam Você poderia ficar aí E aí sim Se você ficasse escondido E trouxesse um escândalo Você poderia ser passível De uma disciplina Mas você não trouxe nenhum malefício Então A gente precisa entender Que comunhão gera santidade É a mesma coisa dos alcoólatras anônimos Aquele relacionamento Aquela coisa de cada um expor A sua fraqueza Dá força pro outro Que tem a mesma fraqueza Então nós pastores Nós líderes Temos que aprender A ter um pastoreio mútuo Os crentes não sabem Exercer um sacerdócio universal Todo cristão É um sacerdote Então meu amado Se você não puder ir ao seu pastor Vai ao irmão Vai ao líder Vai alguém que você tem de confiança E vai alguém E trata Esse pastoreio mútuo De confessar os pecados Como a Bíblia diz Confessar os pecados Uns aos outros Que isso sara Isso cura É importante que o Silas falou Sobre alguém de confiança Como até a psicóloga Que citou Porque se foi alguém Que tem a língua solta Aí o pecado dela Vira até mandar mensagem Vira até mandar mensagem Domingo Isso tem que ficar no gabinete O que está ali Os pastores que estão nos ouvindo aí Que estão nos vendo Isso é muito importante Isso precisa Ficar no gabinete Isso não dá até processo Nem dividir em casa Porque o pastor Ele é um orientador Espiritual Se o pastor Ele não entende Se a pessoa Vem conversar com ele Ele trata a pessoa Como se fosse mesmo A pessoa não procura ele Porque sair dali Ele está se comparando Sou igual a você Não digo assim Que ele seja acima Mas em orientação Ele é uma pessoa Mais preparada Meu pai Ele é pastor Há muitos anos E ele fala isso E hoje Eu sendo pastor Eu vejo que isso é verdade Ele fala assim Tem coisa que Deus fala Para o pastor Que a igreja não sabe E é de fato Vem um problema Para nós Que a gente resolve Com a tranquilidade Não faz melhor do que o outro Não faz melhor Exatamente É porque Deus orienta Agora se Essa pessoa Ela não tem com quem confiar Em orientador Para ela fica meio complicado Talvez ela imaginou Meu pastor vai me punir Mas não é a função Do pastor punir É orientar Orientar para que ela Saia daquele pecado Se o pecado for grave demais Ela procura para o psicólogo Inclusive meu irmão Passa a palavra para o pastor Depois Essa questão da ceia Aí a pessoa diz Então você vai ficar Sem tomar ceia Eu particularmente acho o seguinte Pastor não tem autoridade Para tirar vinho e pão Da mão de ninguém A palavra é muito clara Quando ela diz Examine-se o homem a si mesmo E assim coma do pão E beba do vinho agora Porque a gente pode dizer o seguinte Querido Se eu estivesse no teu lugar Eu não faria isso Eu tratei uma pessoa assim uma vez Ah pastor Mas eu não sinto problema nenhum não Bom então Você vê Eu no teu lugar não faria isso Aí ele foi tão incomodado Pelo espírito E no sentido Constrangido Que nunca mais participou Pastor eu não tenho mais Mais coisa Aí acertou a vida dele E depois ele participou da ceia Em paz Agora eu não fui impedimento De dizer Você não vai participar da ceia Você está fora De maneira nenhuma Usou até o termo Tom Hanks falando Com o cara Ele é dublador Viu O Marcos é dublador Do Tom Hanks Eu fiz uma matéria Sua voz não é estranha Sua voz não é estranha Sua voz não é estranha Eu fiz uma matéria No seminário Assim Teológico que pra mim Foi uma das melhores matérias Pra minha alma E tem servido de ferramenta Hoje pra esse ministério Que Deus nos deu Foi aconselhamento bíblico Muito boa essa matéria Essa matéria Ela instrui líderes E pastores A como tratar De assuntos como esse Assuntos de pessoas Que estão passando Por demandas Terríveis na sua vida E que Não procuram Às vezes Um profissional Da área psicológica E vai até o teu gabinete Pra aprender De maneira bíblica Como se portar Naquela situação E essa matéria Foi muito boa Pra minha alma Que apesar de Até então Eu não pastoreava De modo direto Mas indiretamente Eu usei muito Essa matéria Pra aconselhar pessoas E no momento Que eu aconselhava É tão interessante Que a gente acaba Sendo aconselhado também E muito importante Foi o que meu amado Pastor falou aqui E eu queria partilhar Também Enfatizar o que ele disse Aqui A você obreiro de casa Cuidado Porque eu já vi Coisas desastrosas De pastores Que colocaram Problemas de irmãos Como disse o Silas Na pregação de domingo E eu tenho Cuidado de pessoas Que estão com o coração Petrificados A respeito A alguns líderes Que já dirão Eu cheguei ao ponto De odiar fulano Porque ele colocou A minha situação Cara Ele falou o que eu falei Pra ele de manhã À noite Isso é horrendo Então eu estou até Com o menino Que estou cuidando dele Ele olha pro líder dele E não consegue Respeitar aquele homem Porque ele diz Que ele foi desrespeitado Por ele E um outro problema Que meu amado Citou aqui É pastores que levam Situações de gabinete Pra casa E o seu relacionamento Com os filhos muda Com a esposa muda Porque aquilo Vira uma carga Pra ele Então querido Deus é poderoso Pra te instruir Pra que você Instrua Outrem Deus é poderoso Pra te capacitar Pra que você seja Capacitado Pra instruir Outrem Mas guarde aí O que aconteceu Dentro do gabinete Batalhe com essa pessoa Biblicamente Na fé Pra que ela Seja cuidada Por Deus Através da sua vida E existe problemas De a pessoa Não confessar Ela guardar Aquilo pra ela Ela ficar Remoendo Aquilo Não falar com ninguém Será que tem Algum problema O Davizinho Já dizia Enquanto eu Calei os meus pecados Aquilo ali Me consumiu A partir do momento Que ele confessou E deixou Na questão De bate-seba E aí Aquilo foi Uma libertação Pra ele A partir do momento Que ele Se abriu Pra Deus E provérbios fala Aquele que confessa E deixa Também tem o detalhe Do deixar Alcançar a misericórdia E não peques mais Foi o caso Dessa jovem Eu falei pra ela Você pretende Manter isso Se ela fosse Pretender Manter aquele Tipo de relacionamento Infelizmente Ela seria realmente Afastada Ela falou Não pastor Eu estou profundamente Arrependido Ela chorou E eu falei Amém Então você vai Não peques mais O senhor não poderia Ser juiz Dizer não Mas você vai cair De novo Não Aí é problema Dela Com Deus Até porque a gente tem O livre arbítrio E apesar de ser chocante A gente dizer isso Se você não quiser Nem o Espírito Santo Pode trabalhar Porque ele é cavaleiro A palavra diz Ele só faz Se você permitir Então o único O único que pode Acabar com a sua vida É você mesmo Você tem o seu livre Arbítrio Dizer não quero Não quero Vou continuar E tal E tal E tal E aí É você que decide Confessar e deixar É fundamental Porque as vezes o cara Confessa, confessa, confessa E continua praticando Então ele não se arrependeu Teve remorso Que há uma diferença Entre remorso e arrependimento A igreja primitiva Tinha muito disso A Bíblia diz que eles meditavam No partido pão Nas orações E tudo em comum Entre eles Ou seja Todo relacionamento Dentro daquela igreja Era um relacionamento Recípulo Até das suas fraquezas Ninguém tinha necessidade De nada Ou seja Não tinha nem necessidade De amor Não tinha necessidade De conselhos Havia ali Mutuamente Um pastoreio compartilhado É isso que nós precisamos Resgatar na igreja primitiva Acabar com essa figura Que só o pastor É que pode pastorear Só o pastor Que pode aconselhar E isso foi aquilo Que o pastor Marcos falou Tem muitos pastores Que trazem isso pra eles Centraliza e coloca eles Como o centro de tudo Na igreja Tudo tem que acontecer Através do pastor O presbítero Não pode ser usado Pra aconselhar ninguém O diáculo Não pode ser usado Pra aconselhar ninguém O obreiro A irmã Líder Não pode Por que que não pode? Não somos todos sacerdotes Não somos todos chamados Também pra isso Então Essa questão Da pessoa guardar É muito dessa cultura Então que a gente quebre Esses paradigmas E que as pessoas Tenham a liberdade Como a igreja primitiva Tinha De um compartilhar Com o outro As suas necessidades Fosse elas físicas Sociais Ou psicológicas Muito bem Vamos lá Pro break Rapidamente Você que tá aí Anotando Aprendendo Crescendo Sendo muito abençoado Na sua casa Seus filhos Seu marido Sua esposa Toda a sua família No seu emprego Na sua faculdade Aonde você for Que Deus possa ser O seu guia Que Deus possa ser A sua direção A sua bússola Na sua vida diária Muito bem Vamos lá Pastores Terceira notícia Da semana Os passageiros Que usavam O metrô De Londres Forçaram as portas Para sair De um vagão Reclamando Que estavam sendo Aterrorizados Por um homem Na estação De Wimbledon Na região Sudoeste Da cidade Às 8h30 Da manhã Policiais Entraram no metrô E encontraram Um suspeito Lendo a bíblia Em voz alta Segundo testemunhas Quando ele começou A pregar Que a morte Não é o fim Muitos acreditavam Ser uma ameaça Terrorista De um fanático Religioso Tu já pensou Um negócio desse O mundo está assim O mundo está assim O mundo está desse jeito Eu tive em Londres Agora Alguns vagões de metrô São bem apertadinhos Então você fica ali E infelizmente Entra uma pessoa assim Meio Opa Todo mundo está assim E aí No dia que eu saí Que eu viajei De lá Que eu saí de lá Teve aquele atentado O último atentado Que teve agora Mas as pessoas Estão todas assim Agora quando a pessoa diz A morte não é o fim Parece aquela irmãzinha Que saiu da vigília Toda de branco A noite O ladrão foi assaltar ela E aí diz Não pode levar o que for Meu filho Eu não sou desse mundo mesmo O ladrão correu O ladrão correu Não, mas se alguém Chegar aqui na rua Meu irmão Burca no homem De branco Uma fita amarrada Uma bolsa Jogar uma bolsa Em cima de mim Eu não vou sair fora Fizeram isso aí O rapaz saiu jogando por aí Você que prega em ônibus Prega em metrô Já passou por isso? Alguém mandou Alguém mandou parar Eu não quero tornar Errônea a atitude Desse companheiro Embora eu peço cautela Eu sempre quando vou No BRT Ou no ônibus Ou no metrô Expor Uma passagem bíblica Eu me anuncio Irmãos Eu estou aqui Bom dia Boa tarde Boa noite Boa madrugada Eu quero compartilhar com vocês Do amor de Deus Então os ouvintes em questão Falaram Pois cara Ele vai trazer uma palavra Mas chegar do nada A morte não é o fim Dependendo do tom então Na voz do homem de ferro Se for A morte não é o fim A morte não é o fim Até eu sairia Correndo do jeito Que estava Imagina Eu entrando no ônibus Aí veio o Marcos A morte não é o fim Jesus é o caminho A verdade é a vida Aí já era A morte não é o fim Aí o cara sai fora As portas se ar Nego pulando Porque assim Dependendo do tom As portas param Olham E daí eu disserto Um texto bíblico E começo a ministrar A palavra Então assim A minha recomendação Para você Que tem esse coração Voltado a pregar Num ônibus Num metrô Numa praça Gente se identifique Primeiro De uma maneira Que todos possam entender Que você vem com uma mensagem Pacífica Da parte de Deus Peça permissão Peça permissão Isso aí Porque quando você estuda O seminário Tem uma matéria Chamada evangelismo E no evangelismo Ensina Aonde você vai abordar A forma que vai abordar Por exemplo Na Inglaterra Que foi Foi na Inglaterra Poxa Lá é um povo mais frio Um povo mais quieto Dificilmente entra um cara No metrô vendendo bala Não tem isso lá Já no Rio de Janeiro O que você mais vê Alguém gritando Dentro do metrô Difícil no Rio de Janeiro Alguém falar baixo Dentro do metrô Então o costume É claro que assusta Ainda mais quando as pessoas Estão Estão Pressionadas Pelo pânico Pelo pânico geral E aí Enfrentam um lance desse aí Falando que a morte Não é o fim Chegou e agora Todos vocês A morte não é o fim Primeiro Então assim Para evangelizar Tem que ter sabedoria Porque assim A gente tem que pregar Para quem quer ouvir também Por que eu vou ficar Dando pérolas aos porcos Por isso que tem que ter Eu vou sair gritando Gritando A pessoa vai pregar com a vida Às vezes não vai falar Um testemunho Ela vai pregar com a vida Na verdade Isso também já parte De um preconceito também Não é só ali Uma questão de medo do terrorismo Também A Inglaterra Vive um evangelho A Europa Estamos comemorando agora 500 anos da reforma A Europa Acabando aí Não tem mais A França é 2% 3% É Então isso aí também Parte também De um princípio também De preconceito De tolir Assim O Adriano prega Nos coletivos Nos ônibus O trem Não sei se no BRT É proibido No trem é proibido A manifestação religiosa Assim Eu sou a favor Que se respeite Eu sou a favor Que se respeite aqui É um ambiente comum Um ambiente de todos Ali tem religiosos De várias crenças Então eu sou a favor Que se respeite Porque assim Aquilo que a gente Estava conversando em off Daqui a pouco Alguém também vai botar lá Como tem né Pagode Pastor Mas tem pagode Tem isso Tem aquilo Então nós temos O mesmo direito Não meu amado A gente trabalha A gente trabalha diferente Nós somos cristãos Nós temos que agir Pela verdade Pelo princípio Aí o cara vai querer Fazer o pragode Aí vai tocar o pragode Se não pode pregar no trem Não pregue no trem Mas os caras fazem samba Faz roda de samba Faz forró Eles estão errados E você precisa estar Dentro do princípio da lei E a gente não pode negar Que o mundo está andando Apavorado Assim A gente tem estratégia Para tempo Porque você vê O que aconteceu em Orlando O cara matou Foi quantos Foi 60 59 pessoas Não em Las Vegas Las Vegas Las Vegas 59 pessoas Mais de 500 pessoas feridas ali Um massacre de cima do hotel O mundo está apavorado O Brasil também A segurança do nosso país Que é difícil Você sai na rua Você não sabe Se vai voltar para casa E a maioria Desculpa Aquilo que ele estava falando A maioria vai pregar Nesses ambientes públicos E não tem discernimento Não sabe Fala de coisa Ofende a fé dos outros Ofende a religiosidade dos outros Jesus pregava por parábola Você pode trazer mensagem Que não vai ofender Fala do amor Fala da Daquilo que Jesus veio Para salvar Libertar Mas tem pessoas Que infelizmente Gritam Berram Fala de inferno O meu ministério É de João Batista Raça de vírus As miseráveis Esses dias Eu estava passando Ali no Senhor Na cidade No Largo da Carioca E tinha um senhorzinho Lá com um megafone E ele gritava E se não aceitar Jesus vai para o inferno E ele olhava no olho Das pessoas Vai para o inferno Falei rapaz Se eu passo a ler Meu evangelho Eu não vou aceitar Jesus mesmo Se Deus deve ser muito ruim Dê serviço ao evangelho É a falta de discernimento Conhecimento Talvez ele esteja ali E veio de uma vida Que não teve nenhum professor Ninguém para orientá-lo Nenhum mentor E ele está falando Talvez ele até ache Que está fazendo certo Só que Está falando errado Sinceramente errado Jesus era o mestre Dessas atitudes Que atraíam as multidões Eu fico impressionado Jesus pregava E as multidões Iam em direção Onde ele estava O próprio João Batista Mesmo sendo duro Atraia as multidões Eu uma vez Eu fui pregar Numa igreja Nessa época Eu estava nessa viagem De pregador itinerante Não que seja errado Porque eu ainda prego Fora da igreja E gosto muito De cooperar Com os irmãos Ontem mesmo Eu fui pregar No culto de missões Da igreja de um amigo Aí eu fiz um montão De proceder Na época eu tinha Ministrado uma mensagem Sobre a graça de Jesus Sobre o filho Da viva de Nain Aí fiz um montão De proceder Quando eu cheguei Na igreja Fiquei acanhado De apresentar Aquele material Aí voltei para casa Com uns 40, 50 CDs Dentro da bolsa Quando eu cheguei No ônibus Eu olhei para aquela Multidão assentada Falei Eu vou dar um CD Para essa galera E na hora Me veio uma estratégia De abordá-los Como o escamelô Boa tarde gente Desculpa incomodar A tranquilidade Da vossa viagem Aí eu olhei Para tudo Falei Senhor Irmãos Desculpa incomodar A tranquilidade Da vossa viagem Mas é que o amigo pregador Hoje vem aqui Apresentar a vocês Algo surpreendente Aí fui dando Aceita Aceita Algumas pessoas Não 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 E fui dando Eu consegui dar Acho que 30 CDs De todo vagão Ali do ônibus Aí voltei Falei Eu tenho duas notícias Maravilhosas A primeira é boa E a segunda é esplêndida A primeira é que você Que pegou o CD É de graça É para você ouvir em casa E alimentar o teu coração E a segunda Que eu falei Que é esplêndida É que o Jesus Que vai falar com vocês Nessa mensagem Está aqui Para salvar e libertar Vocês daquilo Que vocês não tem coragem De se libertar Deus abençoe E muito obrigado Desci do ônibus E observei pessoas Num vidro Espantadas Me olhando Eu falei Senhor Por que tu não me deixou Falar Senão eles não iam ouvir O CD O que você fez Foi atraí-los Aquele vídeo Que está na mão deles Eles vão ouvir em casa E o Senhor tem poder Então a estratégia Tem que ser trabalhada Você não pode chegar Num ambiente público E de um modo agressivo É chegar com doçura Como o Adriano chegou É outro problema E Jesus fala muito Também sobre o discipulado O tal Midim Que é aquela coisa De andar junto com o mestre A maior maneira De se evangelizar É através do discipulado Eu gosto também Do evangelismo de pacto Que faz parte Mas você vê Que o discipulado Ele tem uma eficácia Tão grande Não é por força Nem por violência O discipulado Não é um curso De seis meses Com apostila É uma vida Observou eles a fazerem Esse é o princípio Discipulado de Jesus Isso é andar do lado Colocar as pessoas Para fazerem E as pessoas Iam a Jesus E o que tem que mover As pessoas a aceitar Jesus Cristo É o amor E não o medo do inferno Qualquer um Que está aceitando A Jesus Cristo Por medo do inferno Não é essa questão Que tem que te mover Vai para o inferno Não, eu estou com medo De ir para o inferno Então eu vou aceitar A Jesus Cristo Já vai para o inferno mesmo Porque é o amor Então o que fez Aquela multidão Seguir a Jesus Cristo Não foi uma mensagem Fatalista Ou uma mensagem Que assustou Uma mensagem Ainda que Jesus Várias vezes Falou sobre o inferno Mas ele trouxe sempre O princípio do amor Tanto que o textual da Bíblia É Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho no engenho O meu pai Contou um caso interessante Lá quando ele era Mais criança De um vizinho Que falava assim Você é um bêbado miserável Para uma outra pessoa Você é um bêbado miserável Você precisa tomar vergonha Na cara e se converter Não, ele precisa Se converter Para tomar vergonha Tem uma tirinha Que tem um bêbado Na porta da igreja Aí sai uma irmã Daquelas bem irmã Mesmo de coque E o bêbado Está na porta da igreja Cheio de mosquito Voando em volta dele Fedendo Bem irmã Bem irmã Aí a irmã fala assim Sai daqui Seu miserável Seu fedorento Aí o bêbado Fala assim Rapaz Se Deus está lá Dentro do diabo Está aqui fora É cada uma Que a gente ouve No mundo Gospel É a realidade Me diga na porta da igreja E a irmã Ao invés de dom Vou falar Será que isso é o pedorento Seu desgraçado Se Deus está lá O diabo Saiu agora Muito bem Vamos então aí Esse bloco encerrou Tem mais um Quero finalizar aqui Com chave de ouro Não saia não Atenados vai e volta Já Já Muito bem Atenados na geral Está de volta aqui Para o quarto e último bloco Falando sobre as notícias Que bombaram essa semana Esse programa é dedicado Para a gente atualizar A você A conhecer Tudo o que está acontecendo No mundo de hoje Em todo lugar do planeta Nós separamos Algumas notícias Para poder abordar Comentar Debater E aprender aqui Com você E com os pastores Aqui presentes Vamos lá Pastores Ativistas LGBT Ao redor do mundo Comemoraram O que consideram Uma vitória No campo Da luta Pelos seus direitos Peter e Alistair Foram os primeiros Homossexuais A se casarem Em uma igreja Evangélica No Reino Unido A união Foi oficializada No início deste mês Em Edimburgo Dentro Nas novas diretrizes De lei Canônica Da igreja Episcopal Escocesa Estou encantado Que os dois Se uniram E queriam Um casamento Na igreja Isso incentivou Não só a mim Mas a muitos Membros da congregação Afirmou O reverendo Que já havia Dado Que já havia dado A bênção Dupla Para os gays Mas era proibido Até recentemente De formalizar a união Com o ritual Completo Olha aí Um reverendo Fez o casamento Do gay O que vocês acham Em relação a isso As pessoas Entram na igreja Se amando Dois Casalzinhos Querendo ali Oficializar A união Entre eles Como é que é a reação Do pastor Olha eu tenho Um pastor Amigo Que tem essa situação Na sua igreja Ele tem Uns Duas pessoas Sexo masculino Juntos lá E essas pessoas Moram juntos E disseram A gente quer ficar Aqui na igreja A gente gosta Do povo E eles Participam Da igreja E tal Não são membros São Agregados Congregados Congregados Mas participam Eu acho que De alguma forma Isso é Inclusivo Você está ali As pessoas Não vão ser expulsas Não vão ser colocadas Para fora De maneira nenhuma Agora ali Elas vão sendo Doutrinadas Olha Existe essa Questão bíblica Não somos nós Que falamos E aí é bom Que fique claro isso Não é nenhum pastor Que fala isso É a bíblia Que fala E a bíblia Não é homofóbica Não é essa questão É o que está Na palavra de Deus E ali eles são Doutrinados Nessa questão Mas É uma situação Que se apresenta Aí hoje É Outro dia Eu esqueci Um nome Acho que foi um psicólogo Ele falou O seguinte Que em breve Já existem igrejas Inclusivas Igrejas que São Uma igreja contemporânea Que os próprios pastores São homossexuais E eles pregam A igreja lá Da Lana Holder Que é lá De cidade De refúgio São Paulo E eles já Casam nessa igreja Acho engraçado Que eles falam Tão mal Do modelo familiar Eles falam Tão mal Do casamento Hétero Mas eles querem Imitar tudo Querem entrar com Véu e Grinaldo Eles querem Toda a cerimônia Acho que eles deveriam Até combater isso E buscar um outro caminho Mas tudo bem A questão é Que a igreja tradicional As igrejas tradicionais Evangélicas O cara falou o seguinte Que em breve Vai fazer casamento De homossexuais Não por força da lei Mas por força De uma transformação No passado Era impensável Pastora Hoje nós temos pastora No passado Era impensável Divórcio dentro da igreja Era tratado No mesmo aspecto De um movimento De um homossexual Hoje nós temos Pastores divorciados O divórcio É aceito Em várias Convenções Assembleia de Deus de Madureira Aceita Seja a DB Não aceita Mas Madureira aceita E outras convenções mais E existem várias coisas Vários princípios Que a igreja tem mudado Então esse cara Não é a minha visão É a visão Ele diz que Em breve A igreja tradicional Vai aceitar o casamento Entre dois iguais Isso é um movimento A Inglaterra Como eu falei Está falida A igreja A igreja Anglicana A igreja Da Escócia A igreja evangélica A igreja protestante Da Europa Está praticamente falida Então o casamento Entre homossexuais lá Já é Tipo Vai por conta Não tem Agora No Brasil Eu penso que Essas pessoas Precisam ser amadas Cuidadas Tratadas Mas nós não podemos Abrir esse precedente Dentro das igrejas tradicionais Porque tem uma coisa Só complementando aqui Só falou A igreja inclusiva É um erro Porque toda igreja É inclusiva Por quê? A palavra diz assim Vinde Como estáis Então a porta está aberta Para todos Agora permanecer Naquele estado É uma outra coisa Porque o evangelho Transforma A metanoia A mudança De mentalidade Então Venha como está É o que o evangelho prega Você vem como está E o evangelho transforma Não é pastor Que vai transformar É a palavra É o evangelho Que vai causar Essa metanoia Essa transformação Sim, mas nessa visão Claro, concordo Toda igreja Mas eles não colocam assim É Partindo da vertente deles Nós não somos uma igreja Mas se nós estamos aqui Nessa oportunidade Nós temos que dizer Toda igreja é inclusiva Porque o evangelho é inclusivo É porque o que tem que haver É respeito Tanto da nossa parte Como igreja Quanto da parte de quem vem E igreja É exatamente isso A gente buscar lá fora Para que haja a metanoia Porque não adianta Você vai mudar quem está dentro Supostamente não precisa Porque quem já está dentro Já é para ter Essa mudança de mente Agora Essas pessoas Elas precisam estar lá dentro Isso é fato Na nossa igreja lá De vez em quando Aparece alguém Que tem essa opção E de forma Escorrega no versículo Como diz o outro pastor Aqui É Mas de maneira nenhuma Vocês expulsam De nunca Muito pelo contrário Eu tenho amigos Que eu ganhei Eu tenho amigos Que eu ganhei Para Jesus Eu digo que eu ganhei Para Jesus Hoje ele ainda não é Um servo de Deus Ele ainda tem essa prática Só que ele está Frequentando lá E eu ganhei E trabalhando Se ele não tivesse visto Que tem diferença em mim Ele não estaria lá na igreja Se todas as vezes Que eu fosse lá Conversar com ele Tivesse batido Não E muito pelo contrário Quando ele vem Vem chorando O pastor ora por mim Poxa Então é sinal que ele vê Algo que na minha vida Tem mudança Que é bom Que ele está precisando E se eu jogo esse cara fora Eu nunca vou ver Deus transformando a vida dele Pastor O senhor falou uma coisa Muito importante Desculpe É o respeito Eu vou passar já a palavra É o respeito Você não vai entrar Com a camisa do melhor time do mundo Que é o Flamengo Você não vai entrar No clube do Vasco O Sila não concordou não Não pode Você não pode Você não vai botar A camisa do Flamengo E vai entrar no clube do Vasco Porque existe uma regra ali Que você tem que Você não vai botar uma bermuda E vai entrar num tribunal Então as coisas Precisam ser respeitadas As questões Precisam ser respeitadas O problema dos homossexuais Tem que separar Homossexuais e ativistas gays Os ativistas gays Eles não querem um banheiro De homossexuais Eles querem usar o banheiro Dos héteros Ou vice-versa Dentro da ideologia Que eles acharem Eles não querem casar Na igreja de gays Eles querem casar Nas igrejas tradicionais E eles querem a chancela De que esse relacionamento É normal Meu amado Me perdoe Não é normal Nem biologicamente Nem socialmente Nem biblicamente Pastores Quero agradecer muitíssimo A presença de vocês O papo hoje Foi uma benção Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Tá aí Antenados de hoje Notícia Espero você aqui Todos os dias Às 17 horas E como sempre Um beijo grande Pra você Fique ligado conosco Até a próxima Uhul Breve, muito breve Nós iremos ver o rei Breve, muito breve Nós iremos ver o rei